Vai lá, vozinha, vai, vai lá. Não, minha filha, eu não consigo andar até lá e sozinho. E depois vai chegar a noite e eu vou ficar tropeçando. Não, não vai tropeçar. É melhor, olha, eu acho que... Vô, tá ouvindo isso? Quê? Quem será? Ah, sei lá. Maricruz, o que tem a me dizer? Escuta aqui, não fala assim com ela porque está muito nervosa agora. Um momento, seu Ramiro, eu vim falar com a minha esposa. E depois tiro as minhas próprias conclusões. Fala, Maricruz, quero saber a verdade. Foi isso que aconteceu, Otávio. E por que você bateu na Lúcia? Porque ela me falou umas coisas bem feias. Ela pensou que você tinha atirado no José Antônio por minha causa. Bom, por causa dessa briga, Maricruz. Você não pode voltar para a fazenda. Você não me ama mais? Não, não se trata disso. Acontece que você resolve as coisas com agressão, Maricruz. E aquela casa é a casa da Lúcia. E se você estava lá, foi porque gentilmente a Lúcia te aceitou. Não foi nada, gentilmente. Agora você vai ter que ficar aqui. Não, não, não. Não, e você? Para onde vai? Hein? Não pense que eu vou ficar morando aqui. Vai me deixar? Maricruz, eu não tenho culpa pelo que aconteceu. Eu vou ver o que vou fazer, mas por enquanto você não pode voltar comigo. Não, não me deixa, Otávio. Não me deixa. Eu te amo com toda a minha alma. Eu imploro. Não me deixa, por favor. Você não faz nada certo, Maricruz. Mas eu não te culpo. Fica aqui, Otávio. Aqui ninguém vai falar nada ruim. Por favor. Maricruz, você foi muito agressiva. Agora toda a família Narvaez está sob suspeita por sua culpa. Mas eu não fiz nada errado. Vamos fazer uma coisa. Você vai dormir. Não. Vai dormir e amanhã quando estiver... Não, não, não. Eu quero ir com você. Por favor. Eu quero ficar sempre do seu lado. Não, não, Maricruz. Não pode ser. Você bateu na Lúcia. Eu não vou ficar tranquilo quando tiver que sair para trabalhar. Não importa. Você pode me deixar trancada. Eu juro que não digo nada. Eu não faço nenhum barulho até você chegar e ficar bem. Por favor. Não, não, Maricruz. Lamento, mas não pode ser. Não pode ser. Por favor. Não me deixa. Não me deixa, Otávio. Eu não estou te deixando, Maricruz. Entenda, eu não tenho para onde te levar. Eu te amo. Para. Para. Não implore mais. Não implore mais, Maricruz. Você não nasceu para viver naquela casa. Você é daqui desta cabana. Sai. Não. Sai daqui. Não, Otávio. Você é daqui. A sua casa é aqui, minha filha. Vem cá. Otávio. Não me deixa. Volta aqui, Otávio. Não me deixa. Maricruz. Minha filha. Maricruz. Maricruz, por favor, minha filha. Maldito. Você a matou.